Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei 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 Hoje nós somos de lá, Ande-cê-cangherim, Pel-chang-gêndê-me sim, De manga-ma-tú-tar de lá, Vaz-dá-me-múr-e-vaz, Put-ra-ftú-kê-mú-vô-il-ô, Que o du-chô, O-sí-pia-me, Vaz-dá-me-múr-e-vá-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú. A de cangeri, le devescim A merca muito pra, vaz, de que eu vaz Puter, que eu ino, le devescim Existe-me, a chunde, e lá, e vô, não bote A bolas a roca, ande, mô, e lô, dê-mã Atânt, e alarde, e m'anghesa, s-lô, outra, eu De, da, vlê, me tuque A de cangeri, me chanque, de, mê sim Te, vangam, a tutar, te vlá Faz, dá-me, mô, e vás, utra, v tuque, mô, e lô Que eu dô, vô, vô, si, pê a mê A bolas, chine, vô, rma, dê-mã Sar, pa bolas, codo, camando, cheri A de cangeri, me alarde, muito bem Jô, avi, tu, a de cangeri, le devescim Amém, 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 amém Vaz, deixe, vaz, poder, joino Casque, le deves, que Le deves, que Aleluia!